Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho com Faça Você Mesmo Super Especial Eu sempre fui doida pra fazer um boneco de neve Só que aqui no Brasil, ainda mais no Rio de Janeiro, neve é meio difícil Então pra isso temos que usar a nossa criatividade e fazer algumas adaptações Então aqui está o meu boneco de neve feito de copo descartável Ele ficou super fofo, gente, ele ficou muito lindo Eu aqui na minha casa coloco ele do lado da minha árvore de Natal Todo mundo que chega aqui na minha casa ama Se vocês quiserem ver, aprender como que eu fiz esse bonequinho É só continuar assistindo o vídeo Pra começar o nosso boneco de neve, iremos precisar de copo E um grampeador O processo é muito, muito fácil É só Pegar as duas beiradinhas E grampear Só tenha cuidado pra não quebrar, tá? Porque É muito É muito fraquinho, né? O copo Juntar um no outro E grampear Pronto, pessoal A base já está pronta Agora nós iremos Agora nós iremos Grampear Tá vendo? Na divisão desses dois Na divisão Devemos grampear na divisão Assim Assim, ó, pessoal Aqui embaixo Comence Comence E aí E aí E aí E aí Então é isso, agora deixando o corpito de lado, vamos fazer a cabeça. Na cabeça eu vou usar esses copinhos aqui, eles são de 50ml, mesma coisa, coloca um juntinho com o outro e grampeia. Pronto, assim. Mesma coisa, coloca nessa divisãozinho o copinho e grampeia embaixo e nas laterais. Música 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 Olha gente, a cabeça ficou pronta. Você pega o seu corpinho, a gente tem que ter cuidado porque o copinho é muito frágil, aí ele acaba rasgando, tá vendo? Mas não tem problema porque a cabeça vai entrar aqui, então não tem problema. Então você pega o seu corpinho, pretinho a cabeça, vou colocar assim. Música Olha que bonitinho, fofinho, ficou. Agora, iremos colar essa cabeça ali no corpinho. Vou usar aqui a cola quente, até sujinha aqui. É, só colocar aqui, ó, bem nas beiradinhas. Música 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 Agora, pra fazer o olhinho, vamos usar EVA na cor preta. Só marcar com a boca do copo, e aí vai sair direitinho o formato do olhinho. Música Música Cola quente agora pra colar o olhinho. Música Música Com o mesmo EVA, eu utilizei a boca do copo maior pra fazer os botões do nosso bonequinho. Então aí é só colar. Música Prontinho. Música Eu não encontrei, pra fazer o narizinho, eu não encontrei cartolina na cor laranja. Mas eu encontrei esse têniteiro aqui, esse é um tecido, né, no caso. Então o que eu vou fazer? Eu cortei, né, um quadrado bem porco. Então eu vou enrolar, passar um pouco de cola aqui, vou enrolar, desse jeito, assim. Música Pronto, o narizinho ficou pronto. Agora, vou colocar esse chapéuzinho. Música Música Olha que lindo, gente. Ficou muito, muito lindo. Ficou muito fofinho. Música Ai, que coisa linda. Ficou lindo. Música 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 E aí Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Olha que fofo, gente. Ai, eu tô muito apaixonada, muito mesmo. Não se esqueçam de se inscreverem aqui no meu canal, dá um like. Fico por aqui hoje. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri